É mais um caso revoltante envolvendo animais, dessa vez duas cadelas. Nós estamos aqui num abrigo no Recife, onde essas cadelas estão no momento. O cara foi preso, esse vídeo aí, né? Ele mesmo filma e é revoltante só de olhar esse vídeo. Graças a Deus, os dois animais hoje estão aqui, sob o cuidado de um abrigo aqui no Recife. Mas você vê que elas ainda estão meio que assustadas. São dóceis, tá? A protetora já esteve aqui, já brincou com elas. Só que principalmente essa pretinha aqui, ele deu muito chute nela no vídeo. E a gente observa que essa partezinha aqui, da costela dela, da barriga aí, ainda está um pouquinho inchado. Ou seja, é um animal que ainda está sentindo dor. Essa outra aqui, a gente está aqui conversando e ela fica como se estivesse tremendo ainda, com medo. Afinal de contas, apanharam bastante, apanharam de quem deveria dar proteção. Mas o fato é o seguinte, ele mesmo gravou o vídeo, ele mesmo produziu provas contra si. Não se sabe ainda como o vídeo viralizou. E foi o suficiente para policiais que não admitem esse tipo de ação e que não admitem, claro, a prática de um crime. Vou conversar com um dos policiais que participou desse caso. Ele, inclusive, você estava jantando. Quando você recebeu esse vídeo, abriu, não conseguiu mais nem jantar, não é isso? Com certeza. Quando eu vi aquele vídeo, deixei a comida de lado. Imediatamente entrei em contato com a Patrícia, que é a comissária, que ela é muito ligada nessa parte aí de resgata animal. E a gente entrou também em contato com o Carmo. Isso rápido, né? Todo mundo, ela estava chegando do serviço, nem chegou a entrar em casa. A gente nos juntou, nós três, e seguimos lá para tentar identificar onde era a casa, que a gente não tinha a informação 100%, sabia mais ou menos onde era. A gente conseguiu achar e identificar lá o suspeito. Quando vocês chegaram lá, ele esboçou alguma reação ou pelo menos espanto, porque não esperava a polícia na porta dele? Não, a gente chegou lá, não foi nem como policial, a gente chegou lá como cidadão, porque todo cidadão tem o direito e o dever de ser contra esse tipo de atitude. E quando a gente chegou lá, ele, covardemente, não foi lá nos recepcionar, não foi, disse que tentou se esconder dizendo que não estava. A mãe dele que foi atender a gente se identificou como tia, primeiramente, e posteriormente disse que era a mãe, tentou defender, né? Que talvez seja um dos motivos dele fazer isso, é a mãe defender esse tipo de atitude, inclusive, palavras da mãe dele, disse que as cadelas eram tratadas como rainhas na casa dela e que esse tipo de atitude não era corriqueira. A gente mostrou o vídeo a ela, ela foi lá pegar os animais, a gente conseguiu tirar dela e um pouco, bem depois, foi que ele apareceu. E aí, foi todo mundo para a delegacia. Isso, a gente contou com o apoio do Gat, do 6º Batalhão, que estava passando na hora e deu um total apoio, fez a condução, tanto dele, tanto do suspeito, como da mãe dele. Bom, esse cara aí, inclusive, as imagens do momento em que ele foi detido, né, foi levado para a delegacia, autuado em flagrante. A gente sabe que a lei teve uma mudança recentemente e o crime de maus tratos a cães e gatos, a pena pode chegar a 5 anos de prisão. Aqui, a carmoproteção, essa sim, gosta e protege também os animais, a exemplo desse cara, né? Você também acompanhou todo o processo, como foi ver uma situação daquela? É triste, né? É triste a gente saber que ainda existem pessoas que ainda fazem essas covardias. Isso é uma covardia, é uma cruel de covardia com os animais. E outra coisa, em plena Páscoa. A gente estava num clima de Páscoa, de pessoas que fazem o bem, de pessoas que fazem caridade, e se deparar com uma coisa dessa, uma situação dessa, e a mãe dizia que foi uma coisa que é normal, é como se fosse para ela, isso aí é uma coisa normal, porque foi, não, ele mora ali, eu moro aqui, e ele não tem contato com elas, e como ele mesmo filmou e ele mesmo colocou. Então, assim, não tem explicação para isso, não tem explicação. Passado, passado essa parte ruim, como é que está a situação das cadelas agora? Então, a situação delas é de medo, e a minha situação para com elas é de cuidados médicos, eu preciso de um veterinário, eu preciso alimentá-las de uma forma melhor, né? A gente passa por dificuldades, porque a gente é um abrigo, a gente não é um abrigo, inclusive a gente está montando agora um novo instituto, um nosso instituto, que a gente nunca teve, é uma alegria enorme, né, a gente falar sobre o nosso instituto, é uma conquista que vai chegar agora, eu dou essa palavra para o André, para que ele venha falar aqui, como vai ser o nosso instituto, como a gente vai ter um espaço para colocar os animais, a gente vai ter, né, tudo registrado, tudo organizado, que a gente não tinha antes, né, porque até então, essa ideia surgiu de Patrícia para me ajudar, porque ela sabe do meu sofrimento e da minha luta com os animais. Com imagens de Willams Freire, Washington Gugel, para o Cidade Alerta, Pernambuco.